Fala pessoal, tudo bom? Olha só, há uns meses atrás o SESC entrou em contato comigo pedindo para que eu fizesse uma ação de desenho afetivo para homenagear os profissionais da saúde. Meu, isso para mim foi um presente divino porque a essência do desenho afetivo é justamente homenagear e presentear as pessoas pelo que elas são e pelo que elas fazem pelo mundo. E no momento em que a gente está vivendo nada melhor do que poder homenagear os profissionais da saúde que estão lá todos os dias trabalhando e pondo em risco a sua vida em prol da humanidade. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como foi esse projeto. A gente documentou os depoimentos dos profissionais da saúde contando como é trabalhar durante a pandemia, gravei também os processos de criação dos desenhos e claro, a entrega que é para mim a cereja do bolo é alegria e forma de encontro. Eu espero que vocês gostem e sem mais delongas, bora para o vídeo. O que é trabalhar nessa pandemia? É ver toda uma rotina de humanidade se transformar devido ao novo coronavírus. É algo de uma mobilização e de uma magnitude muito grande, né? A gente tem um pouco de medo, né? Porque é um vírus novo e a gente fica com muito medo porque é coisas que a gente ainda não conhece, né? Eu comecei a ficar preocupada por eu ser uma funcionária de risco e estar trabalhando como responsável pela Covid e nas triagens que estavam acontecendo nas unidades. Isso começou a me deixar preocupada, eu acabei me contaminando, fiquei 10 dias internada bem ruim e o meu filho também se contaminou que isso para mim foi o pior de tudo. Foi bem difícil para mim, está sendo bem difícil para mim. Ele ficou 4 dias na UTI, mais 11 dias no quarto e foi bem complicado. Que sentimento que fica, fica um sentimento de valorização à vida. É a gente valorizar os momentos com a família, com os amigos, né? O sentimento que despertou em mim durante essa pandemia foi de medo e muita gratidão. O sentimento que tem brotado é assim de estar mais próximo dos amigos, da família e o quão é importante a gente ter amigos. Foi muito difícil, né, para mim. Mas agora o sentimento que eu tenho no meu coração é de gratidão e saber que é a minha fé e poder ter melhorado, né? Ter superado isso. O que me faz sorrir, sendo enfermeira e durante essa pandemia, foi ficar recebendo mensagens de pacientes que eu já cuidei, que descobriram meu Facebook, meu Instagram e ficaram mandando mensagens de força, de... mandando mensagens positivas, vibrações positivas. Então, isso me fez sorrir, me faz sorrir, isso me dá força para que eu volte e... para que eu volte e continue sendo a enfermeira que eu sempre gostei de ser dedicando aos pacientes, amando o meu trabalho e sendo cada dia melhor em tratar cada um como eu gostaria de ser tratada. Hoje, o que me faz sorrir é eu estar aqui, podendo trabalhar, podendo ajudar o próximo e podendo fazer outras pessoas sorrirem. Eu amo cuidar, amo o que eu faço, eu acho que eu não saberia fazer outra coisa, né? Eu gosto do cuidar mesmo. A gente que escolheu cuidar dos pacientes, não foram eles que escolheram a gente. Por isso que a gente tem que se dedicar com muito carinho, saber tratar, acolher, todos com muito carinho. Mostrar para as pessoas que tenham medo, mas sem... mas sem a vitória também, depois do Covid. A gente que escolheu cuidar dos pacientes, o que me aprendeu. Esse é um presente do Sesc Interlagos, que representa todos esses profissionais de Salão J que estão lidando com a Covid durante sempre. Então, um presente para vocês, tá bom? Muito obrigada. Ai, os cachorrinhos lindos! Ai, que linda! Que linda! Muito gostei! Obrigada! Ficou lindo! Ai, que lindo! Ficou lindo! Eu adorei! Ficou lindo! Muito emocionante! Realmente ficou o que eu falei! Só tenho a agradecer! Obrigada! Ai, que linda! Ai, amei! Ficou amado quase! Nunca vivi essa experiência! É bem gratificante, né? Porque, na verdade, tá expulso num papel que a gente sente, né? No coração! Obrigada mesmo! Ah, eu fico emocionada! É muito bom, assim, ser reconhecida, porque já tenho 12 anos na área, né? E eu amo o que eu faço! Desde que eu me entendo por gente, eu queria ser da área da saúde! Então, pra mim, é extremamente, tipo, é um abraço que eu sinto, né? É um abraço bem forte! Então, esse é o nosso abraço! Pra você e pra todos os profissionais! Obrigada! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri